Essa quinta-feira vai ser uma quinta-feira, vamos dizer, um pouco diferente, porque estamos numa semana de comemoração do Dia do Meio Ambiente, o dia de preservar o nosso meio ambiente, uma data tão importante para o nosso mundo. Queria convidar toda a população de Alto Garça, que junto com a nossa feira tradicional da agrícola, que vai estar disponível as nossas hortaliças para venda, os produtos preparados pelos nossos alunos também, juntamente vai ter a doação de mudas frutíferas para toda a sociedade. Lembrando que essa feira acontece aqui na escola. Isso, essa feira acontece aqui na escola, a partir das 17 horas, lá em frente ao portão ou central da escola. Toda a população está totalmente convidada para comparecer e receber uma pequena muda dessa, que um dia vai dar grandes frutos em casa. Então, como a gente fala, quando a gente produz a própria fruta em casa, a gente deixa de talvez ir no mercado comprar alguma coisa, além de ter um alimento bem mais saudável. Nessa semana do meio ambiente, vai acontecer também uma planfrentagem junto à feirinha. Nessa planfrentagem é para sensibilizar a nossa população a cuidar um pouco do nosso meio ambiente, cuidar da nossa água, cuidar do nosso solo, saber descartar o lixo no local certo. Então, para a gente ter um meio ambiente adequado para o mundo ficar mais sustentável. No planfrento de vocês também está descrito os cuidados que devem ter com o meio ambiente. Isso, vai ter todos os cuidados que você vai ter com o meio ambiente, como você deve preservar e levando essa sensibilização para a sociedade. A gente vai aproveitar essa semana de sensibilização do meio ambiente e vai estar promovendo uma campanha aqui na escola junto com a feirinha, que é a de doação das mudas de frutíferas que a gente produz aqui na escola. Esse projeto surgiu com o intuito de fornecer uma variedade de mudas de árvores frutíferas para a comunidade no geral de forma gratuita, para as pessoas poderem cultivar nas suas casas e também a gente poder futuramente desenvolver parcerias com a prefeitura para plantar essas árvores em canteiros públicos. Como nessa semana a gente está trazendo essa sensibilização sobre a preservação ambiental, conservação do meio ambiente no geral, a gente vai estar desenvolvendo esse projeto de doação de mudos. Então, toda a comunidade de alto gás que quiser ter alguma muda para receber, quiser receber alguma muda para cultivar em casa, a gente vai estar fazendo essa campanha de doação. Lembrando que são plantas cultivadas por vocês mesmos da escola. Isso, é um trabalho feito pelos alunos aqui da escola e que está voltando para a comunidade. Então, os alunos levam muda para casa, os professores, os funcionários, não só de alto gás, mas nas cidades vizinhas, podem estar recebendo essas mudas para cultivar em casa. Lembrando também que são plantas de diversas variedades. Isso, a gente tem algumas variedades como amora, jaca, pitanga, tomarindo, cajamanga, jabuticaba e por aí vai.